Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, quarta-feira, meio-dia, acabei de chegar da médica e falei vou lá contar para os meus tesouros o que que deu, qual foi o resultado do meu check-up já que eu fiz um vídeo falando da necessidade, que a gente precisa de vez em quando fazer um check-up a princípio deu tudo certo, o exame principal que é o que mais está me deixando meio tensa só vai acontecer no dia 1º de março, porque ela me mandou para um especialista, endroquinologista, se eu não me engano mas eu tenho quase certeza que vai acusar só ansiedade, porque eu já observei que essa tal dessa bolinha ela só vem em momentos onde eu estou relativamente ansiosa, mas isso aí vai demorar mais um tiquinho mas também daqui a pouco passa e acabou, eu fico mais tranquila hoje os resultados dos exames, principalmente do hemograma, deu uma novidade na minha vida algo que ninguém nunca me falou e que eu acabei colhendo mais uma vez sangue porque ela falou, olha, eu acho, eu deduzo que você tem isso aqui que eu não sei falar o nome em português, eu já pesquisei lá no Google, mas eu não achei tem muita gente que fala muito bem alemão aí no canal, que esse canal aqui é chique no balde a tal de Talatala Samie, é algo no sangue, de acordo com o que o meu marido pesquisou porque quando eu não consigo entender alguma coisa em alemão, eu corpo meu universitário, né? mesmo que por mensagem, e aí meu marido pesquisou lá na internet deixa eu pegar a mensagem dele rapidinho e pela pesquisa que ele fez lá no Google essa tal de Talatala Samie é um defeito genético Talatala Samie, em português, ele já mandou aqui, ó Talatala Samie é um defeito genético que o organismo produz glóbulos vermelho de menos, se é que vocês me entendem e é um defeito genético que provavelmente já nasci com isso e vem ou do meu pai ou da minha mãe só que o que é mais curioso é que eu nunca ouvi falar disso, ninguém nunca me falou isso eu vira e mexe, tô fazendo o tal do check-up, né? vira e mexe, pelo menos a cada 3, 4, 5 anos, que foi o caso de agora eu faço check-up, nunca ninguém me falou nada disso eu já fiz várias cirurgias, eu já tive 3 partes cesáreas eu já fiz algumas cirurgias estéticas, como o abdômen só o peito eu já operei 8 vezes em busca de uma forma melhor e isso nunca me foi dito sim, de fato, realmente, praticamente todos os hemogramas que eu fiz acusou um princípio de anemia exceto um que eu me lembro exatamente que eu fui numa dermatologista pra tentar descobrir a causa de furúnculos que estavam nascendo nas minhas coxas assim por trás tem vídeo que vocês me veem de short fica parecendo que é celulite, não é não aqueles buraquinhos que vocês veem é buraquinhos de cicatrizes que teve uma fase na minha vida que apareceram vários tipo furúnculosinho, sabe? sabe aquelas espinhas que dá a grandona interna que dá aquela... mas que não estouram e não vai nem pra frente nem pra trás? então, isso acontecia aqui, ó na parte de trás aqui da minha coxa eu lembro que eu fui numa dermatologista e ela pediu o hemograma, né? e quando ela viu o resultado ela me mandou imediatamente pro hospital que era do lado do consultório dela pra eu tomar ferro na veia porque eu estava muito, 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 muito anêmica eu nunca me esqueci disso isso deve ter acontecido por volta de uns... eu não tinha a Luana ainda a Luana ainda não era nascida mas enfim do contrário, sempre deu um princípiozinho de anime ninguém nunca tocou nesse assunto mas como ela falou que ela deduz que eu tenha pelo resultado do exame de sangue que segundo ela ferro tá ótimo e que por isso não é pra eu tomar a vitamina que contenha ferro porque senão passa, né? eu não preciso mais de ferro e isso pode ser prejudicial ela falou eu deduzo que você tenha essa tal dessa talassamia aí eu falei assim não, deduzir não eu quero ter certeza ela falou você quer fazer outro exame de sangue em cima desta questão pra gente confirmar se sim você tem isso ou se não você não tem aí a gente vai tentar ver o que que tá acontecendo por que que o seu organismo não produz glóbulos vermelhos o suficiente mas não precisa porque não é nada grave eu falei ah, eu quero sim porque organismo não produz glóbulos vermelhos o suficiente a pessoa que é semi-analfabeta a pessoa mal, mal sabe ler e escrever português mas se tem algo eu quero sim saber o que que é e o que que pode ser feito pra mudar isso se é que pode pra pode ser feito alguma coisa pra mudar porque eu também sou daquelas que acreditam que o que não tem remédio remediado está né eu confesso que eu sou uma pessoa que não me alimento conforme eu deveria e quando eu falo isso eu não falo de o que eu como e sim o quanto eu como eu acho que eu como muito pouco eu acho que eu deveria me alimentar mais o certo dizem por aí que é alimentar pelo menos três vezes ao dia às vezes eu me alimento duas vezes ao dia e olha lá eu não sou muito comilona né mas enfim eu quis vir aqui passar contar pra vocês o que que aconteceu porque eu acho que qualquer assunto assim né como esse por exemplo pode servir aí de alerta pra alguém que vem assistir o vídeo seja alguém que acompanha o canal ou seja alguém que caia no vídeo de paraquedas né essa tal de talassamia como é que é o nome do troço em português peraí talassemia em português talassemia ele mandou até a fotinha os glóbulos vermelhos aqui o meu organismo produz glóbulos vermelhos de menos e é por isso que eu nunca tive o exame de sangue que não constasse um princípiozinho de anemia você sabe mais desse assunto e quiser me contar um pouco aqui nos comentários eu vou te agradecer porque nesse canal aqui tem gente de tudo quanto é jeito né tem até médico aqui que eu já vi eu fico na alegria eu fico mais feliz do que pinto no lixo mas enfim hoje é quarta-feira normalmente seria um dia de eu passear com as crianças mas hoje eu não estou muito bem eu estou com uma dor de cabeça sabe quando você está com aquela dor de cabeça aqui nos olhos eu acho que é porque eu passei um estresse bem grande hoje de manhã com a correria de menino de escola Lucas esqueceu a mochila eu tive que voltar correndo e tem dia que é meio punk o dia está super cinza lá fora e dias cinzas não é comigo mas eu quis passar aqui para contar para quem segue o canal porque já teve inclusive gente em comentário perguntando e aí Cacau como que o que aconteceu lá como é que foi o resultado dos exames já que eu falei da bolinha o negócio da bolinha gente é só no dia 1º de março que eu vou passar pelo especialista mas não fica preocupada não meu amor eu tenho quase certeza que a minha amiga Rosângela Pacheco tem razão trata-se de ansiedade eu tenho quase certeza porque só acontece em momentos onde eu me sinto relativamente ansiosa como agora por exemplo deve ter mais ou menos uns 5 dias que muitos comentários de muitas pessoas seguidoras assíduas do canal vai cair cai na caixa na caixa de spam e eu toda a vida desde que descobri a tal da caixa do spam vou lá e libero os comentários das cacauetes e eu não estou conseguindo porque não tem a opção para eu aprovar o comentário e esse tipo de coisa assim pequenininha acontece eu fico brava e a bolinha vem por isso eu tenho quase certeza que se trata só de ansiedade mesmo não fique preocupada não porque vai dar tudo certo agora eu estou mais tranquila de ver lá o resultado do hemograma apesar da gente ter feito mais um exame mas não é nada grave também tanto que ela vai me dar o resultado por telefone ela falou que mesmo que venha a ser confirmado não é para eu me preocupar porque não é nada grave eu só fico me perguntando o mesmo que meu marido me perguntou aqui na mensagem onde ele fala estranho como que ninguém nunca viu isso antes porque ele sabe que eu já tive várias oportunidades de médicos verem que eu teria teoricamente esse defeito genético no meu corpo mas enfim espero muito que vocês fiquem tranquilas vocês que estavam meio preocupadinhas aí comigo está tudo bem tá meus amores essa variação de humor é por conta do inverno mas eu também já comecei a tomar a minha vitamina D e você que me aconselhou a tomar a vitamina C eu falei com a médica ela falou vitamina C não precisa de recomendação médica vai lá na farmácia pede ajuda para o farmacêutico para te indicar uma boa eu só te aconselho que tome uma natural e você pode tomar por conta própria a vitamina C e eu te agradeço por ter me dado a dica aí para tomar a vitamina C tá bom um beijo da Cacau fiquem todos com Deus e ó até o próximo vídeo ou os próximos vídeos meus amores tchau meu amor mua mua